Fala galera que é a tua história, estamos aqui no canal do vídeo e nesse vídeo a gente vai estar pegando o cajado do Kodzilla Sim, esse cajado mágico está sendo liberado para quem terminar a quest do Kodzilla Essa é a segunda quest, se você não fez a primeira você não vai conseguir fazer a segunda Então eu vou deixar aqui na descrição o vídeo onde eu ensino a fazer a primeira quest que é para pegar o troféu do Kodzilla Então você tem que assistir esse vídeo primeiro para estar podendo pegar esse cajado dele Então, primeiro o link da descrição e vamos para o vídeo Pra estar conseguindo pegar esse item é muito fácil, simplesmente você vai ter que estar fazendo esse parkour aqui que tem no mapa Mas lembrando que não adianta você fazer esse parkour, chegar lá em cima e pegar esse item porque você não vai conseguir pegar já que não está liberado para você E também não é só chegar lá e pegar, você precisa completar dois objetivos aqui do jogo para aquele NPC estar te dando o presente que é esse item mágico Então eu vou estar te mostrando aqui onde é que estão esses dois objetivos para você estar fazendo e tudo mais Essa parte aqui é bom que você tome cuidado porque é muito fácil cair Ela é muito... aí ó, cair A sorte é que se você cair aqui você pode dar a volta e continuar fazendo o parkour, tá? Então você não precisa estar descendo nem... é só rodear Até que enfim consegui passar, ó, ela caiu ali Agora é só tomar cuidado e ir aqui devagar, sem pressa Porque se você cair aqui, ó, você vai ter que fazer o parkour todo de novo Então vamos sem pressa aqui porque não precisa ter pressa Olha, ela me passou aqui, ó, ela caiu, mas deve estar no computador aí, é mais fácil de correr aqui Porque o cara corre em linha reta aqui, você pode virar porque os controles são diferentes Bom, chegamos aqui até que enfim, aqui você vai encontrar um binóculo Onde você tem que pressionar aqui o dedo e já, pronto, acabou, é só isso Não, você agora tem que descer pra lá pra baixo pra tá pegando o próximo item pra tá terminando o objetivo Agora é só recolher aqui o entulho que o Godzilla causou aqui derrubando os prédios Agora vamos lá conversar com o NPC pra ver se ele vai dar o nosso item de evento Bem, agora é só a gente tá falando aqui com o NPC Viu quest Take gift Que é pra pegar o presente Que é esse item mágico Tá aí, ó, recebemos ele E ele solta uma magia Ele é parecido com um livro, só que ele dá 55,5 de dano Não sei se ele tem crítico ainda Porque eu não testei muito bem Mas eu sei que ele dá 55 de dano Tem dois vídeos aqui na tela E um botão de se inscrever aqui embaixo, vermelho Pra você apertar E não perder mais nenhum vídeo de Robrox Island E fui!